Doutor Ivan Marinho tá ao vivo com a gente aqui. Então, uma das dúvidas é essa. O cara tá no aeroporto, o nosso repórter, morrendo de medo. Passa o chinês e ele põe a máscara. Aí ele tira a máscara. Aí passa o italiano e ele põe a máscara. Aí passa o italiano e ele tira a máscara. Então, essas dúvidas parecem dúvidas idiotas, mas pra nós, leigos, eu tenho a impressão que são perfeitamente factíveis. Olha lá o Marcelo Moreira, se ele tirar essa máscara e pegar esse raio desse negócio, vai dizer que é culpa minha, apesar de eu ter ouvido o Davi Uripe dizendo que essa máscara não funciona coisa nenhuma, depois de algum tempo. Doutor, só pode explicar pra gente isso grosso modo, se realmente essa máscara aí não serve pra nada, ou serve pra algum momento, ou serve pras pessoas, porque normalmente a gente vê isso, por exemplo, muito em países asiáticos. O cara que tá com gripe e não quer contaminar o outro, usa isso aí. Não é pra não pegar a gripe, é pra não passar pro outro. O senhor pode explicar essa história da máscara, se funciona ou não funciona? Porque essas pequenas perguntas, acho que são as mais importantes de esclarecer o povão, doutor Ivan. Certo, Datena. É muito importante essa tua pergunta. Porque tem vários pontos a considerar na máscara. A máscara é muito eficaz pro profissional de saúde que lida com o doente, pro doente que está eliminando o vírus, não eliminar o vírus no meio ambiente, mas ela é totalmente improdutiva, irracional, se usar no transporte público, nos ambientes públicos, pra proteger do vírus que eventualmente está no ar. Primeiro que o vírus, ele tem um raio de limite, um limite onde ele pode atingir. Então, se você está a dois metros de uma pessoa contaminada, não tem o risco de você vir aspirar. O vírus não está no ar, não está solto, você não sai por aí com a máscara achando que você está protegendo de vírus que está disseminado no ar. E outra coisa importante, que talvez seja a próxima pergunta que você iria me fazer, e mesmo os velhinhos, os mais suscetíveis, os mais vulneráveis, os imunodeprimidos, os portadores de doença crônica, não se beneficiariam de usar a máscara no ambiente? Aí eu vou dizer mais incisivamente que não, porque ele vai se agarrar nessa possível proteção, que não é verdadeira, e se expor a... Que não é chegar perto de alguém, ou também não ir em lugar que tem muita gente. Lugar que tem muita gente, quer dizer, agora nós estamos em uma fase da epidemia que é muito importante focar nos grupos de risco, e principalmente tentar evitar uma coisa que é bastante catastrófica, que é a disseminação da doença em um período muito curto. O grupo de risco sou eu aqui, ó. Que isso é que vai impactar. Eu vou começar a fazer o programa ali em casa. Você é portador de doença crônica, etc. E se você tem uma progressão da doença de forma muito rápida, você vai ter dificuldades, como o Davi falou, de ter a infraestrutura, de ter materiais, de ter pessoa humana para cuidar desse número excessivo de gente. Então, o foco agora, e eles estão fazendo de muita seriedade, tanto o comitê aqui em São Paulo, como o Ministério da Saúde, é muita seriedade para tentar de forma técnica e serena diminuir a velocidade da transmissão da doença e proteger os mais vulneráveis, porque assim você tem um impacto bom. E o Brasil tem uma vantagem em relação ao resto do mundo, principalmente em relação à China, que a gente já adquiriu algum conhecimento com a história da China, com a história da Itália em termos de transmissão, de evolução de doença, de necessidades de material de Espanha e tudo. Então, a gente está um passo na frente. Quem sabe Deus é brasileiro e a gente vai passar por essa epidemia com menos trauma do que passou a Itália, do que passou a China. Eu tenho as minhas dúvidas se Deus é brasileiro, porque aqui tem dengue, tem febre amarela, tem sarampo, e os caras não têm lá. Agora, uma outra pergunta importante. Eu vou repetir uma pergunta importante. É uma pergunta coloquial. Pode ser. Estou fazendo perguntas coloquiais que são importantes. Teve uma moça que passou agora, um zap ou e-mail, sei lá o que é que fala desse jeito aí, lá da Espanha, dizendo o seguinte. Aqui na Espanha começaram a dizer, como aí no Brasil? Para não ter medo, para não ter pânico, que agora a coisa saiu de controle. Por exemplo, vou repetir. Pessoas do grupo de risco, como eu, que eu não tenho o sistema imunológico perfeito, que eu já tirei, por exemplo, o baço de uma operação. Eu sou diabético e recentemente fiz uma cirurgia cardíaca. Pessoas de idade, mais de 60 anos, devem evitar ambientes com muita gente, doutor? É importante a gente saber isso. Sim, sim. Sim, claro que deve. É uma recomendação. É lógico, é racional que essas pessoas vulneráveis não vão agora ir num estádio de futebol, em grande aglomeração, vai ao cinema. Então, o idoso, o paciente que tem mais de 80 anos, que tem um risco alto de desenvolver doença e desenvolver forma grave da doença e até de morrer, ele precisa se precaver. Ele não pode pegar um transporte público cheio quando isso não é tão necessário. Então, é preciso evitar deslocamentos que não sejam extremamente necessários. A vida não precisa parar por conta disso, mas tem várias viagens desnecessárias, tem várias idas a ambientes extremamente poluídos de pessoas que podem ser evitadas. Então, essa é a hora de tomar cautela. Isso vale para quem é do grupo de risco? Sim. Mas vale para quem também não é. Porque, às vezes, o cara pode pegar doença e, com menos de 60 anos, morrer. Porque já houve casos do cara morrer. Ou então, servir para contaminar outras pessoas. Então, evitar aglomeração, evitar estádio, evitar... Quando eu vi aquele carnaval com 15 milhões, gente na rua pra caramba, com um gringo vindo de fora, eu achei aquilo um absurdo. Ontem, quando eu vi pararem o jogo da NBA e, de repente, as pessoas terem que sair do estádio e desinfetarem o estádio e, logo em seguida, o presidente Donald Trump anunciar que as viagens da Europa estavam proibidas, eu falei assim, pô, se os caras estão fazendo isso lá, por que não estão fazendo isso aqui? Então, é importante que, mesmo que o governo não tome essas medidas, você evitar aglomeração, evitar jogo de futebol, mesmo que não cancelem o campeonato. Principalmente pessoas do grupo de risco. Mas quem não é do grupo de risco pode pegar esse raio dessa doença também. Ah, mas a letalidade é menor. Pode ser de 2%. Chance de ganhar na loteria é de 0,5%. Mas tem gente que ganha na loteria. Do mesmo jeito que você ganha na loteria sendo de 0,1%. Você pode morrer mesmo não sendo do grupo de risco. Uma outra coisa. Crianças são imunes a essa doença? Está provado pela China? Está provado pela Itália? Ou isso é bobagem também? Não podemos dizer isso, mas a gente tem à luz do que foi, o que aconteceu até agora, que essas pessoas de menores idades, de 0 a 9 anos, por exemplo, não houve nenhuma morte. Então, por algum motivo, esse vírus tem um comportamento diferente do H1N1, por exemplo, que não tem uma letalidade alta ou uma complicação mais alta nas faixas etárias menores. E outra coisa importante, ainda voltando no assunto lá do paciente que é ígido e que tem baixa taxa de mortalidade, tem menor risco de morrer, etc. Mas ele tem um papel importante que a gente chama de responsabilidade sanitária. Esse paciente, normalmente, é o paciente que tem a maior chance de adquirir a doença, porque é ele que sai de casa, é ele que vai ao cinema, é ele que vai às grandes concentrações. Então, ele tem muita chance de adquirir a doença e de transmitir a doença para um ente querido que está em casa e que é extremamente suscetível. Então, essas pessoas têm que ter a responsabilidade social, sanitária, de cumprir a regra, cumprir as maneiras mais práticas de prevenção da doença, que é lavar as mãos, que é manter um contato à distância, pelo menos de dois metros, quando se tosse ou quando se respira, há condições higiênicas quando tosse, quando espirra e assim por diante. Nesse auge dessa doença que nós estamos vivendo, que foi decretado, sou eu que estou dizendo que está no auge. A Organização Mundial de Saúde falou assim, nós estamos vivendo uma pandemia. Quer dizer, estamos todos no mesmo barco. Nesse auge da doença, por exemplo, aqui tem uma redação, aqui na Band, onde trabalham várias pessoas, próximas umas das outras. Não é necessário que as empresas se adequem e coloquem essas pessoas a uma distância regulamentar em que haja a mínima possibilidade de contágio, doutor, ou não? Isso é recomendável, não só nas repartições, como nos bares e restaurantes, que as mesas sejam mais afastadas, que pelo menos respeite dois, um meio metro ou dois metros de distância. É recomendável que não permaneça em grandes aglomerações ou em espaço confinado, muito próximo à pessoa da outra. E claro que se tosse ou espirra e reduzir contatos é muito importante para tentar bloquear a transmissão da doença. É claro que os hospitais, até com medo de ficarem sobrecarregados, e o Davi deixou isso claro, porque a gente pode ter mais ou menos número de casos, pode ter muito mais casos do que você prevê. Numa epidemia, você faz uma projeção científica que, de repente, pode sair da curva, ou para mais ou para menos. Numa pandemia, a mesma coisa. Então, para se evitar esse tipo de coisa, é necessário você tomar atitudes mínimas. Veja o que o doutor falou. Não adianta, eu sou jovem, eu posso sair num jogo de futebol, mas você volta para casa, tem a sua avó em casa, tem o seu pai, tem a sua mãe, que tem mais idade. Você pode ser um paciente assintomático e portador do vírus da gripe, e de repente você leva essa porcaria para dentro de casa. Então, é todo o cuidado que você puder tomar, independente do que o governo fale para você. Olha, pode ir no jogo de futebol, olha, pode ir lá no cinema, olha, pode ir em tudo quanto é lugar. Porque as pessoas pensam primeiro em economia, e em segundo lugar, em saúde. Numa epidemia, você tem que pensar o contrário. Em economia, depois você acerta. Mas, em primeiro lugar, você tem que evitar que a situação fuja de controle, porque se fugir de controle, a economia também vai para o espaço. Esse é o grande detalhe. Então, as atividades mínimas que uma pessoa tem que fazer, é como lavar as mãos e passar esse álcool gel. Como é que isso deve ser feito? Quando deve ser feito? Não é toda hora que deve ser feito, porque tem gente que está toda hora lá, lavando a mão e passando álcool gel. Qual é o momento que as pessoas têm que tomar essas atitudes aí? Parece pergunta boba, mas é pergunta que todo mundo tem dúvida, e acho que é legal responder. Todo mundo tem dúvida. E, assim, é super importante as pessoas estarem bem conscientizadas dessa necessidade. O principal veículo de transmissão do vírus é a mão. Então, é preciso, eu tenho ouvido perguntas de, ah, o que vamos fazer agora no elevador? O elevador é uma fonte importante de contaminação, a barra do trem é uma fonte importante de contaminação, mas não dá para ficar fazendo limpeza e higienização desses utensílios o tempo todo. Então, o que a gente tem que fazer é inibir essa conexão entre a fonte que é lá onde está o vírus, a sua mão e as suas mucosas. Então, se você lava as mãos com frequência antes de tocar um paciente, ou antes de tocar a sua face nas regiões de mucosa, de olho, boca, nariz, é o meio de interromper essa conexão da transmissão do foco até a pessoa, ou então da transmissão do foco até uma segunda pessoa, que é um ente querido, um amigo, etc. Então, por isso, agora a gente recomenda que se mantenha uma distância razoável entre uma pessoa e outra, e o tipo de comprimento deve ser diferente, agora não é hora de apertar a mão de todo mundo a toda hora, de beijar todo mundo a toda hora. Então, hoje os comprimentos são um coraçãozinho a dois metros de distância, oi, tudo bem, é cumprimentar com o pé ou com o cotovelo, e assim você está diminuindo essa conexão entre a fonte do vírus e o local onde é a porta de entrada dele. E hoje a gente sabe que fonte de vírus são todos os utensílios que estão em volta do doente, que a gente hoje tem transmissão por gotículas, que vai até dois metros de distância, ou por contato com secreções que foram deixadas em utensílios, em roupa, etc. Por exemplo, você vai ao mercado, e esses mercados têm que se adequar a isso, por exemplo, tem mercado que não funciona 24 horas por dia, por que que não passa a funcionar? Você vai num horário que tem menos gente no mercado. Na Itália, você tem que ficar, você pode ir no mercado, mas você tem que ficar numa faixa, que eu não sei se é de dois metros, separado do outro cara que está comprando, ou de alguém que está vendendo. Aqui, você não tem isso por enquanto, pode ser que você tenha amanhã. Mas enquanto não tem isso, vai no mercado só em extremo caso de necessidade e vê se tem muita gente no mercado. E se tiver muita gente, você não fica muito perto do cara que está no mercado. A coisa me parece mais ou menos lógica. Eu estou errado, doutor? Não, não está errado de jeito nenhum. Está na hora de formar uma consciência coletiva de redução de risco, redução de danos e de risco de transmissão. Então, isso vale para o idoso que tem uma viagem dos sonhos para fazer agora 80 anos, ele tinha que ir a uma viagem ao exterior. Não é hora, não é hora nem por conta do risco de adquirir, do risco de ficar preso lá e não poder retornar, se a epidemia acontecer. Ainda tem outros riscos, que o dólar está estupearmente alto, não é hora de viajar. Mas agora a hora do idoso e do suscetível é ficar quietinho. Quanto mais ficar na sua casa e menos contato com pessoas, e menos contato com ambiente contaminado, melhor. E principalmente o hospital. É outra coisa que é um alerta super importante. Se você tem sintomas leves, se você está gripado só com a coriza, com mal-estar, uma febre baixa, não vai no hospital, porque você não vai ter benefício nenhum em ir no hospital para saber que se você tem coronavírus, você pode ter outra virose e lá você tem uma chance de encontrar alguém com coronavírus. E você também tem o impacto de sobrelotar esse hospital que está precisando de gente para atender quem realmente necessita. Só vai no hospital em casa de extrema necessidade, com sintomas graves, febre... Se tem sintomas graves, febre persistente, se tem dificuldade respiratória, aí é hora de ir para o hospital. Mas com uma gripezinha, uma... Não vai, eu fico em casa, porque além de você contribuir para não transmitir a doença... E pegar. E também contribui para diminuir o seu risco de pegar. É, e o cara que vai pode contrair a doença que não tem esse detalhe. Doutor, foi muito legal conversar com o senhor, foi muito explicativa a sua participação. Muito obrigado, viu, doutor? Bom, não há de quê, disponha sempre. Abraço grande.